Voltamos com a apuração das eleições municipais 2020. Até o momento, aqui em Santa Maria, somente 15,71% dos votos foram divulgados, o resultado das urnas foi divulgado. Porém, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a apuração está seguindo de forma normal o que está demorando é a divulgação das informações. Agora são 8h14 da noite e somente 15,71% das urnas foram divulgadas, não foram apuradas segundo o TSE. Vamos saber um pouquinho sobre esse resultado. Para prefeito, 21.569 votos foram a candidatos, foram votos válidos. Já 1.110 brancos, 965 nulos. Já para vereador, a votação está um pouquinho diferente. 21.414 votos válidos para vereadores. 1.455 brancos e nulos 775. Continue conosco que a qualquer momento podemos trazer os dados atualizados, os dados finais da eleição, que conforme o TSE, podem ser divulgados a qualquer momento. TV Câmara nas eleições 2020.